Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades da quarta semana do plano de estudo tutorado volume 4 do primeiro ano de língua portuguesa. Eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos da quarta semana do primeiro ano, para que fique fácil de você encontrar e fazer todas as suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga e você me encontra pelo nome mesmo lá no Instagram. Vamos lá, vamos ver a atividade dessa semana. Número 1, leia a parlenda, primeiramente com a ajuda de alguém da sua família e depois silenciosamente. Amanhã, amanhã é segunda, que preguiça imunda, amanhã é terça, você compareça. Amanhã é quarta, a saudade me mata. Amanhã é quinta, malandro se finca. Amanhã é sexta, cele sua desta. Amanhã é sábado, vá ao povoado. Amanhã é domingo, acenda um cachimbo. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Observe a palavra baixo, separada em sílabas. Amanhã. Qual é a sílaba mediana dessa palavra, pessoal? Olha só, opa, a é a sílaba inicial, a primeira sílaba. Nhan é a sílaba final, a última sílaba. O má é a sílaba mediana. Então, qual é a sílaba mediana? Má. Se juntarmos a letra M com a vogal A, formamos a sílaba Má. Agora, vamos juntar a consoante M com outras vogais, para ver como ficam as sílabas. M mais O, Mó. M mais I, Mi. M mais E, Mé, ou Mê. M mais U, Mu. Escreva uma lista de palavras que começa com Má. Pessoal, aqui eu vou escrever algumas palavras como sugestão para você. Você pode ter escrito outras palavras e mesmo assim estar correto, ok? Então, eu vou escrever. Má, Caco, Maçã, Mamãe, Mais, Irmão. Terminadas com Má. Cama, Arruma, Cima, quando a gente diz em cima, né? Bom, vamos continuar. Leia essa palavra da parlenda, terça. Agora, responda. Quantas sílabas tem cada palavra abaixo? Ter, tem uma sílaba. Terça, tem duas sílabas. Termina, tem três sílabas. Observe uma coisa. Ter, a pessoa ter, indica uma posse, tem uma sílaba. A palavra terça tem a sílaba de ter mais uma. E a palavra termina também tem a sílaba ter mais duas. Tem uma sílaba que é igual nessas três palavras, não é mesmo? Agora, nós vamos fazer uma coisa interessante. Forme novas palavras, transpondo as sílabas das palavras. Aqui está dizendo o seguinte, se a gente trocar de lugar, vira outra palavra diferente. Vamos ver? A palavra aqui é moto. A gente vai aqui separar, vai trocar e depois vai juntar, ok? Então, aqui, olha. A palavra era moto, aí a pessoa trocou as sílabas e juntou. Ficou tomo. Eu tomo um suco de laranja, não é isso? Aqui, a gente tem mato. Se a gente trocar, fica o tô primeiro, depois o má. E aí, fica toma. A vovó toma sol de manhã. Maca. Aí, se a gente trocar, fica o cá primeiro, depois o má. Maca virou cama. Mala. Se a gente colocar o lá primeiro, depois o má, e juntar vai ficar lama. Agora, tem aqui, tomo. Se a gente troca, fica moto. Toma. A gente vai colocar o má primeiro, e depois o tô. Ficou mato. Cama. A gente vai colocar o má primeiro, e depois o cá. Ficou maca. Lama. A gente vai colocar o má primeiro, e depois o lá. Ficou mala. Escreva palavras que rimam com. Comparesça. Aconteça. Povoado. Enfeitado. Aqui, pessoal, são duas sugestões. Você pode ter feito bem diferente, e mesmo assim, estar certo. O importante, quando nós estamos procurando palavras que rimam, é que elas terminem igual. Olha só. Mas você pode ter colocado outras palavras que terminam igual. Eu espero ter ajudado você. Espero que você esteja aprendendo muito. Como eu já disse, eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram, com a lista de todos os links, pra ficar fácil de você encontrar. Se você gostou, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima. Até a próxima.